Nagata vai fazer uma coxinha cremosa e crocante. Coisas de Nagata. E ele ensina pra gente tudo direitinho. Não esconde nem o passo, né? Vamos lá. Bora passar os ingredientes? A gente vai fazer coxinha de frango cremosa do Nagata. Pra isso, você vai precisar de 1 kg de coxinha da asa. Uma cebola média picada. Um caldo de galinha. Meio kg de purê de batata. Duas colheres de sopa de manteiga. Farinha de rosca para empanar. Dois ovos. Amido de milho pra polvilhar. Sal a gosto. Óleo pra fritura. Água pra cozinhar. Farinha de trigo e salsinha a gosto. Pronto. Bora? Bora. Vamos lá. Eu vou dar só uma explicação. Pra o pessoal em casa entender como é preparada essa coxinha antes de começar o processo da massa. Você me dá licença rapidinho? Fica à vontade. Tá. A gente coloca aqui, ó, numa panela. As coxinhas. Tá. Em seguida, você coloca o caldo. O caldo de carne? Isso. Então, você tá usando em pó. Eu tô usando em pó. Pra facilitar. Em casa, pode usar o tablete também. Não tem problema. Como vai ferver, ele vai derreter. Tá. Tá. Bom. Cebola. Coloca tudo aqui. Eu vou usar isso aqui. Cebola. E sal a gosto. Só sal a gosto. Colocou aqui a água. Ah, fogo. Isso. E fogo. Aqui você vai deixar ferver por 30 minutos. Tá. Panela fechada. Tá bom? Perfeito. Eu trouxe uma pronta aqui. Ah, tá um cheirinho gostoso. O que que é, né, gata? É dessa daí? É o caldo da coxinha. Nossa, que gostoso. Então, passou 30 minutos, tá? Ela vai ficar assim. Ah, cozidinha. Cozidinha, temperada já, tá? E a gente vai separar esse caldo. Tá? Esse caldo tá aqui, ó. Nessa panela aqui já, que é daquela coxinha que eu já cozinhei ela já. Isso daqui então? Pode guardar isso aí. Aqui a gente não precisa. Então, o oço do frango tá todo aqui. Tá? Bom, nesse caldo aqui, a gente vai colocar duas colheres de manteiga. Você vai pôr metade só. Tá. Tá? Você vai reservar a outra metade pra gente finalizar a massa depois. Perfeito. Vamos ver aqui. Bom. Colocou aqui manteiga. Você não precisa pôr mais sal. Nenhum tempero. Já tá temperadinho aí. Bem temperado e com um sabor bem apurado do frango, né? Que a gente cozinhou a coxinha. Nossa, esse caldinho puro deve ser gostoso, hein? Isso. E a coxinha, como tem osso, então um sabor maravilhoso. Tá? Bom, salsinha pra mim. Salsinha. Vou colocá-la toda aqui. Tá? Imagina, aqui a gente vai colocando já... A farinha. Não, não. Vou colocar o purê primeiro. Pera aí. Purê de batata. A farinha vai ser depois. Esse purê de batata já dissolver aqui. Tem sal esse purê? Não. É só a batata amassadinha. Só a batata amassadinha, né? Eu vou aqui dissolver aqui essa batata. Tem um restaurante muito famoso aqui em São Paulo que serve uma coxinha. Eu não sei se é igual, mas é muito parecida. É igual? É parecida. Porque é maior a dele, né? É parecida. É, maior. Parecida. É até desconfortável pra comer, porque é muito grande. Na verdade é a coxa da... A coxa... Isso. Isso. É a coxa da sobrecoxa. Bom, vou dissolver mais um pouquinho aqui pra gente começar a colocar a farinha aqui pra cozinhar essa massa. Ah, a farinha vai depois da do purê. Isso, depois do purê. Porque essa massa aqui, eu não quero que ela vá tanta farinha, né? Normalmente a massa da coxinha só vai farinha, né? Essa aqui não, essa vai batata. Deve ficar mais... Fica mais leve. Cremosinha. Mais cremosa. O sabor é outro também, né? Você vai colocando pra mim essa farinha? Claro, meu querido. Aquele nosso jeitinho lá. Isso. Vou colocando. E aqui eu vou mexendo. Pode colocar. Pode ir? Pode colocar. Não vai empelotar. Não, pode colocar. Pode virar? Pode virar aos poucos, tá? Ah, então vamos assim. Vamos assim também. Também não exagera, né, Regina? Pode pôr. E a cantina vai bem? Bem, graças a Deus. Põe mais? Domingo agora, Dia dos Pais. Foi um sucesso. Pode colocar mais uma. Aí, deu. Agora deu. Você tem filhos? Eu tenho. Então, parabéns. Obrigado. Pelo Dia dos Pais. Domingo... Passou trabalhando. Passei trabalhando. Não tem jeito, né? Não tem jeito. E a gente trabalha agradecendo. Agradecendo. Tem que agradecer. Agradecendo. Hoje eu falo. Quem tiver seu emprego, agradeça. Opa. Porque a situação hoje não tá muito boa, né? Tá muito triste, aliás, viu, Nagata? Isso, tá. Muito triste. Mas vamos ter fé que... É o que eu falei. A gente vai tocar pra frente porque não temos outra opção. Isso. Mas que é triste, é triste. É triste. Triste. Bom, essa massa aqui, ó, fiz todas as misturas. Aí você vai mexendo ela. O restante da manteiga. O restante da manteiga. Por quê? Porque esse restante de manteiga aqui vai ajudar a acabar de cozinhar essa massa, tá bom? Por isso que é sempre bom tá mexendo ela, ó. Ela já soltou do fundo da panela. A massa bonita que ficou. Ó. Ô, Nagata, se eu quiser usar essa massa e rechear com o franguinho desfiado, delícia. Pode, depois eu até trouxe aqui e a gente vai fazer também. Com esse processo que a gente faz na casquinha crocante. Gostoso. Entendeu? Ó. Massa leve. Aqui, depois que começou a ferver, o pessoal em casa, mexe por mais ou menos 10 minutos esse processo aqui. Tá. Tá? Por quê? Você vai virando ela e ela tá cozinhando, tá vendo, ó? Uhum. Aí quando ela estiver bem soltinha, aí, ó, aqui no fundo da panela, mostrar aqui, ó. Vamos ver se deu pra ver. Pera aí. Aqui no fundo da panela, tá vendo essa crocinha? Posso pedir pra você levantar um pouquinho a panela? Que aí, nossa. Essa crocinha aqui, ó. É o gostoso. É. Isso aqui já tá, a massa já tá cozida, tá? Chegou no ponto que a massa já tá cozida. Hum, que cheirosa. Bom, eu vou deixar essa panela aqui. Eu trouxe uma pronta. Que é essa daqui, ó. Espera esfriar pra trabalhar, né, Magalhães? Isso. O pessoal em casa espera esfriar pra trabalhar. Eu gosto de trabalhar com ela morna, não tão fria, tá? É uma massa que vai ficar assim, ó. Fácil de trabalhar com ela. Ó. Lisa. Não gruda. Tá bom? Bom. Posso retirar? Pode retirar. Aqui. Deixa eu ver nosso óleo como que tá aqui. Aumentar mais um pouquinho. O povo tem usado essa boca, você sabe ou não? Eu sei. Você sabe que eu não usei mais essa boca. Pelo sim, pelo não, né, Nagata? Tem quarto, por que que eu vou usar aqui ela? Eu não vou usar mais ela. Você vê como eu já te conheço um pouco. Eu notei ali uma certa preferência. Você viu? Usei as três, mas não usei mais ela. Percebi, Nagata. Bom, você pega a coxinha, faz esse copinho na palma da mão, coloca aqui, ó. Ó. E vai modelando, tá? Modelando. Ó. O excessozinho aqui. Vai ficar bem bonitinha. Isso. Vai ficar bem bonitinha. Ó. Vou fazer mais uma. Depois que você vai fazer o processo de... Isso. Nós vamos fazer a outra depois. Vamos ver como é que você faz. Faz a bolinha. Bolinha. Ó, vou fazer de novo. Isso. Ó. Fez a bolinha. Tá aqui. Bolinha. Faz um buraquinho no meio. Vem aqui e faz isso, ó. Roda. Com as pontas dos dedos. Sim. Tá? Rodou. Fez o copinho aqui. Vem. Coloca a coxinha aqui no meio. Né? E vai apertando, ó. Nossa, vai ficar uma delícia isso. Ó. Apertando. Isso aqui. Mais uma. Mais uma. Quantas pessoas vão comer? Ai, o Ângelo Máximo. Será que ele chegou? Ainda não chegou. Talvez ele chegue. Então, vamos contar com a presença dele? Bom. Ângelo Máximo, Meide, Arthur, você e eu. Cinco. Cinco. Então, vamos fazer cinco aqui dessa. Tá. Colocou no meio. É bem mais fácil essa daqui, tá? Bem mais fácil. É bem mais fácil. Você vai modelar só a coxinha. Tá? Ó. E essa massa é muito gostosa. Tenho certeza. Porque essa massa... O gostinho do frango. Ela tá aqui, firme, um pouquinho. Depois que ela esquenta, ela fica bem molinha. Bem cremosa. Porque a batata, ela vai dissolver junto com a manteiga, tá? Bom. Coloca mais um. Aqui no meio. E o pessoal em casa, na hora que for cozinhar, essa coxinha, aqui, como eu falei, é bem pessoal. Se você quiser colocar alecrim, hortelã pra cozinhar junto com essa coxinha, vai dar um sabor todo especial, tá? Calcula quantas, mais ou menos, por pessoa, hein, Nagato? Porque ela fica grande. Um quilo vai dar umas 12 coxinhas. Um quilo. Vai dar umas 12 coxinhas, mais ou menos. Tá? Bem servida. Bem servida. Bem servida. Bom. Com um, dois, três, quatro, cinco. Aí você vai fazer com outro recheio? Agora vamos fazer com outro recheio. Ó. Bom. Fizemos cinco. Ah! Como coxinha é gostoso, né? Meu salgadinho preferido. Eu também. Você também? Nossa. E com essa massa que deve estar especialíssima? E nós vamos fazer também recheada aqui. Com... Como é que é? Não pode falar a marca? É requeijão cremoso. Isso. Bom. O mesmo processo. Porém, você vai fazer aquele processo pra fazer aquela casquinha crocante. Tá. Né? Vem aqui. Nossa, vai ficar uma coxinha caprichada, hein, Nagata? Vamos fazer uma sem e uma com requeijão. Ó. Pegou o mesmo processo. Fecha a borda, tá? Vem com a palma da mão. E vai modelando. Ó. Coxinha. Olha o tamanho da coxinha. Coxinha. Coxinha de escola. É. Cantina de escola. Essa mesma massa aqui, se você quiser fazer também bolinha de queijo, né, bolinha de carne, você faz vários salgados com essa massa aqui também. Essa você vai fazer com requeijão? Ah, vamos lá. Deixa eu apertar um pouquinho aqui. Aí. Nossa, aí, Nagata aí. Essa é boa, hein? Nossa senhora. Essa aqui. Ah, com frango também deve ficar muito gostosa. Muito boa. Frango bem temperadinho. É. Ó. Fazemos duas. Vamos separar aqui. Então vamos fazer a infanação. Outro processo. Isso. Isso não precisa mais, certo? Nem isso aqui. Tô meio fora de ritmo, ainda tô no ritmo da séria, sabe? Lá são cinco horas a mais do que aqui. Cinco horas. Então que horas são? Três. São três? Ah, então tá bem. Três, quatro, cinco, seis. Lá são oito. Quinze pras oito. Exato. Eu tô meio... Bom. Esse ovo aqui. Vamos bater ele aqui, ó. Batei cá. Quer colher mesmo? Se você quer um garfo, a gente pede. Não, não. Tem certeza? Aqui dá. Ó. Aliás, tem aqui. Bom. Qual que é o segredo dessa coxinha ficar crocante? É isso, ó. Você vai pegar, passar na maizena. Primeiro. Tá. Tá. Aí vem aqui e mergulha ela aqui, ó. No ovo. Tem água no ovo? Não, só ovo. Eu coloquei um pouquinho de água. Mas também é a opção também, tá? Primeiro aqui, depois no ovo. Aqui. Esse mergulhinho. Aqui é farinha de rosca? Isso é farinha de rosca. E essa a gente não vai usar mais? Não, a gente não vai usar mais. A de trigo. Então eu vou tirar da área. Porque nós dois somos muito explosivos, né, Nagata? É. A gente quebra as coisas. Senão começa a quebrar as coisas aí. Bom. Eu já vou pôr pra fritar, senão não vai caber tudo. Vamos levar pra lá pra fritar. Isso, já ir fritando. Bom, aqui a gente vem, dá aquela modeladinha. Tá? Bora. Bora. Vamos fritando. Óleo bastante, né? Pra cobrir. Isso, tem que cobrir. Não tem mistério. Tem que cobrir. Mais uma. Toda. Toda, meu amor. Que me deu uma vontade. Ele pegando na coxa, né? Não de com a minha coxa. Ele pegando na minha coxa. Nossa, meu amor. Ele pega de uma maneira, né? Menino, que espetáculo isso. Espetáculo. Não é? A pessoa sabe lidar com uma coxa. Espetáculo. Isso já ajuda muito, né? Opa. Passamos. Opa. Volta. Ah, tá. Pulou. Até pulou a etapa. Pulei a etapa. Tá vendo? Tá vendo? Fiquei emocionada, hein? Perturbou, perturbou um pouquinho. Perturbou um pouquinho. Tô causando vontades. É. Gente, tem gente que eu amo coxinha. Amo coxinha. Amo coxinha. Então, falei que é meu salgadinho preferido do Nagata também. É o seu também? Pra mim, é. Coxinha. Agora, eu não gosto daquela coxinha que tem oito quilos de batata, né? E um fiapo do peito direito da... Pouco recheio. Aí não é, né? Não, mas aqui, você viu, é a própria coxa. Eu vi, eu vi ele fazendo maravilhoso. Maravilhoso. Essa aqui foi aquelas que a gente fez. Tá. Você acha, assim, esquisito servir coxinha num coquetel, numa coisa? Quando é bem feita, assim, eu tenho que ter uma pequenininha, não fica chique? Não, coxinha, coxinha ela tem feita. Eu não acho esquisito servir nada, Neide, vem. É saborosa, né? É um salgado muito... Não, por causa de ninguém falar, você viu? Vai ter coxinha. É, vai ter coxinha. Não, não acho nada, esqueci. Não, mas bonitinho, gente, ele apresentar, não fica tudo de bom? É um salgadinho mais amado. É verdade. Não é? É. E o que mais a gente gosta de comer em festa de aniversário? E come mesmo. É. Velório, qualquer coisa. Batizado. O nosso chiquérrimo agora, o velório, tá servindo almoço. Tem um coquetel. É, hein? Tem almoço já, no almoço eu não sabia. Eu fui no almoço agora. É mesmo? Aquele almoço que não dá pra falar nada, né? Não dá pra fazer uma piada. Nada. Mas tem comida. Tem comida. Já é um, né? Já economiza bastante no dia. Ó. Nossa, coxinha tá começando a dourar. Essa história de ficar virando a coxinha, isso tem... Não tem problema. Não, não tem problema. Ou deixa lá. A coxinha, ela tem que tá com a temperatura do óleo assim, tá? Não pode tá muito quente e também não pode tá frio. Aquela história do fósforo funciona? Não. Que joga dentro do óleo. É, é falar que é a temperatura, mas na verdade ele já tá passando do... Já tá muito quente. Já tá muito quente. Aí o que que acontece? Aí você vai colocar a coxinha, ela vai dourar e por dentro ela não vai... Ela fica crua. Fica crua. Ah. Aí não é legal. Aí também não é legal. Então tem que tá no ponto certo. Nem muito quente, nem muito frio, tá? E também corre o risco também. Como que eu sei o ponto certo? O ponto certo foi agora que a gente colocou. Na hora que você coloca, ela começa a borbulhar coco. Então eu só sei se eu coloco a coxinha. Se estiver muito quente, se a gente colocasse aqui, ia subir esse óleo. Ia subir. Tá. Ah, ele espirra, né? Ele espirra. Por causa do gelado da massa. Isso mesmo. Espirra e também tem essa também, a fervura, né? A fervura do óleo vai fazer que ele suba. Tá. Tem jeito. Bom. Ó. Vou aumentar aqui, vamos pôr no turbo. Tem coxinha em Lisboa? Não vi. Também não vi, não. Não vi coxinha em Lisboa. Nossa, eu fiquei encantada com Lisboa. Nossa, maravilhosa. Eu fui pra Fátima, não era o meu plano ir pra Fátima, mas lá eu resolvi ir. Você foi pra Óbidos? Não vou nem falar... Não. Óbidos é a mesma cidade maravilhosa. Não vou nem falar de Fátima, senão eu vou chorar. Me deu uma emoção estar em Fátima. É muito... É mesmo. Mas são pessoas que têm fé. Que são do bem. A gente consegue sentir, ó... Tem a capelinha da aparição. Ah, eu não vou nem falar. Tem a capelinha da aparição. É igual comida. Comida quando é feita com amor, né? Sim. A gente sente. Ah, a gente sente. Olha a Fátima. Olha lá, já tá começando a ficar douradinha, ó. Olha lá. Douradinha. E crocante, já deu pra ver que tá crocante? Tá crocante. Bem crocante. Agora, a coxinha, eu falei pra ele, coxinha de escola, né? Coxinha de sal. Porque a coxinha de coquetel é pequenininha, né? Essa coxinha aqui, a coxinha... Essa coxinha... É um colchão. A coxinha que você... É um almoço. Esse é um almoço. Duas. Não dá tempo de coxinha. Duas. Duas. Vai, Neide. Duas. Uma é pouco. Uma é pouco. Essa coxinha, ela é tão gostosa, que você não consegue comer uma só, não. É bem gostosa, viu? Tem certeza. Como eu sou fã de coxinha... É. Então... Essa receita se desenvolveu sozinho, assim, de... É, na verdade, essa daí a gente vai desenvolvendo, né? Receita a gente desenvolve todos os dias. É um tipo de... Ah, eu vou fazer coxinha. Aí eu peguei um pouco da receita e vou criar. Isso aí é uma grande loucura, né? Com essa massa acho difícil, né? O que que não pode ter? Pode perguntar? O que que não pode ter numa receita? Bom, na receita pode ter tudo. Desde o momento que estiver harmonizando. Eu fiquei com vontade de comer um pedacinho dessa massa crua. Se estiver harmonizando... Quer comer? Você pode pôr qualquer coisa. Obrigado, amor. Eu vou comer a coxinha. Agora me deu vontade. Tá uma delícia. Você come ela crua, essa massa. Não é gostosa? Porque ela tá cozida. Ela tá cozidinha. Tem o purê de batata, tem a farinha que ficou lá pra cozinha. Nossa, que gostoso. Nossa, que massa gostosa. Muito gostosa. Tem um temperinho aqui que é especial. É, né? Aí tem um caldo, na verdade, essa massa ela foi feita com o caldo da coxinha. Então, o caldo... A massa já é gostosa. Isso, a massa já é gostosa. Porque a coxinha cozinhou, soltou todo aquele caldo dela, né? Nossa, não é até essa massa. Que é, na verdade, aquele caldinho da canja, né? Faz a bolinha e frita. Faz a bolinha e frita. Gostinho de canja, né? Olha, todo mundo babando. Esse aqui chega tarde. O olho tá crimejando. Vamos tirar na primeira aqui, ó. Trá chora de alegria, né, Trá? Olha que sequinha. Olha. E bem firminha, ó. Ah, o Ângelo Máximo chegou. Bah, ele vai pra mesa com a gente. Se deu bem, hein, Ângelo Máximo. Ele chegou? Chegou. Ah, que delícia. Se deu bem. Vou pôr mais um aqui. Tá vendo, ó? Como o óleo já sobe, ó. Você coloca o óleo bem quente. Aqui o óleo já atingiu uma temperatura bem alta. Já tava mais do que antes, né? Isso. Se acontece isso em casa, abaixa o fogo? Abaixa o fogo. Aí depois você sobe ele de novo. Pra manter a temperatura. Pra manter a temperatura. E dá pra repetir. Sem miserê, hein, Nagata? A crocância. A crocância. A gente enxerga. Bom, aquela lá, você lembra daquelas que a gente preparou? Diferente, com franguinho desfiado? Olha ela aqui, ó. Como você sabe? É? Como você sabe? Por causa do tamanho. E ela tá achatadinha aqui em cima, aqui, ó. Você fez de propósito pra você identificar? Eu fiz até pra separar, porque ela é arredondada, essas aqui. Muito esperto esse Nagata. Eu tava pensando nisso quando você tava fazendo. Ih, a gente não vai saber qual que é qual. Bom, todas estão prontas. A mesa que você montou, maravilhosa. Como que chama esse coroa do bispo? Ah, pão do padre. Pão do padre. Pão do padre. Hoje é tudo de frango. Pão do padre com requeijão. O pão. O pão é só pão. Os pães caseiros é só pão. Ó, eu trouxe canole hoje de café. Doce de leite com café. Ai, que gostoso. Também. E trouxe lá também aqui pastelzinho de Santa Clara, quindim. Quindim. Batata frita. Tem um doce de maçã que você gosta. Vamos lá? Bora. O Ângelo Máximo chegou. Cadê? Vem a gente. Ah, chegou. Trouxe convidado a Máxima. Chegou. Chegou. Prazer em conhecê-lo pessoalmente. Ah, já tinha que ter isso. Mas quem é essa? Ah, da onde? Chegamos. Eu tinha. Vamos, eu vim aqui. Você me vê? Por favor, fique à vontade. Eu trouxe um terno tão bonito e não deu tempo de usar, viu? Tá lindo. Eu tô até passada, gente. Vamos lá. Ângelo Máximo. Meime. Fala amor. Você que manda. Você manda no programa. Come coxinha, Ângelo. Você que faz tudo isso aqui? Isso. Eu já vi você fazendo, mas eu não acreditava. Olha que coisa linda. Você sabe que eu tenho um restaurantezinho, né? Não, não sabia. Depois de amanhã faz 25 anos. Para a manhã. Ao lado do Shopping Morumbi. 25 anos. 25 anos? Olha lá, 25 anos. Ao lado do Shopping? É. E o que você serve lá? De tudo. De rabada a feijoada. Adorei. Bom apetite. Bom apetite. Gente, fica todo mundo à vontade. Vai com garfo e faca, todo mundo? Vai com garfo e faca? Não sei com a dúvida. Tá quente? Bom. Ela tá quente. Ela tá quente. Tá quente. Não, mas dá. Mas dá. Vamos ver. A Neite come no... Tá guardiando. A Neite é seca. Ela é cremosa? Ela é cremosa. Cremosíssima. Cebão é assim mesmo. Isso. Nossa. Que retorno, hein, baby? Delícia. Que delícia. Nossa, na gata. Para a boca, na gata. Eu vou só cortá-la ao meio. Ela tá enorme. Pra chegar ao meio, vai ser... Vai demorar. Vou só cortar ao meio pra gente ver. Tá muito boa. Deliciosa. Olha, olha aqui o franguinho. Deliciosa. Eu peguei a nossa coxinha. Olha lá. Você pegou a nossa coxinha? Olha. Corta aí pra gente ver. Aqui, ó. Vou pro tramos trato. Essa daqui é a... A cremosa. Essa daqui é a desfiada. Vai virar assim, ó. Ah, você usou o mesmo amasco? Muito bem. É, ó. Essa daqui é a desfiada. Ah, pode fazer a desfiada também? Adore, hein? Essa daqui é a desfiada. Vamos dividir. Vamos. Essa é a coxinha... Clássica. Essa é a tradicional. Mais ou menos clássica, porque ele pôs com... Ó, Ângel. Vamos experimentar essa aqui? Nossa, Ângelô. Mas, Nagata, você vai ficar sem. Não, não. Mas eu vou pegar outra. Tem outra ali. Você sabe, mas é quem é o dono da coxinha, né? Ele não fica sem nunca, né? Ele tá tranquilo em relação a isso, né? Ele pode fazer quantas ele quiser. Pode, pode. O que você quiser. Você quer essa coxinha também, né? A história dessa coxinha aqui. Quer a desfiada? Ah, eu quero a desfiada. E Tatiá, ele indo daqui pro Rio de Janeiro, um pouco. Então eu pegava o ônibus aqui, meia-noite. Na época eu não tinha passagem de avião, gravadora pequena, a gente tudo, pobrinho, começando a carreira. Você ia fazer show. Sabe como é que é, né? Sim. Ia pra lá pra divulgar o disco. Continua igual, viu, que é tranquilo. Então eu adorava comer essa coxinha lá. E Tatiá é cremosa. E só há 40 anos. Putz, eu fiquei velho. E tem ainda, né? Então, tem ainda. Tem ainda lá. Tem ainda lá. Então eu fui lá. Voltei a 40 anos. Então eu chegava no Rio de Janeiro, já ia pra rádio direto, não ficava nem no hotel. 5 horas, 5 e meia da manhã, já tava na Rádio Globo. Tocava na Rádio Globo, tocava no Arul, tocava na Tupi, tocava ali. Com um mês a música já começava a aparecer, que cê tocava o disco 30 vezes por dia. Ah, na repetição. Não tinha jabá. Era na marra. No gosto mesmo, né? Não tá gravando não, tá? Tá, não me espalhou. Já tá no ar? O tempo todo. Então, ficou bonito, né? Ficou bonito. Lindo, ficou lindo. Ficou verdadeiro, né? Quando a gente começou a carreira, né? Há 40 anos atrás. Há um tempinho atrás. Não tinha muita verba gravadora, tava começando, a Beverly, o Sr. Rosvaldo, um beijo no seu coração. Então, a Diel, saudoso a Diel. Então, foi desse jeito o nosso início. Eu comi essa coxinha lá, Itatiaia. Mas cê tem saudades dessa época ou não? Não, é outra. Outra coxinha. Eu conheço a coxinha. Não era tão boa como essa não, viu? Já parei lá já pra comer coxinha. É verdade. Ô Angelo, cê tem saudades dessa época ou não? Eu tenho muitas saudades. Muitas saudades, porque era uma época tudo mais simples, era mais demorado. As pessoas eram diferentes, né? Também. Era mais demorado. Hoje é tudo muito rápido. É muito, muito, muito mais, né? Corrido, a internet. Apreçado mesmo. Apreçou tudo. E muito ruim também, né? Tem música brasileira que, pelo amor de Deus, hein? Até pra namorar é mais rápido. Ô, em dois dias casou. No terceiro você parou. No terceiro você parou, exato. Mas é tão rápido que não dá tempo da gente processar, né? É verdade. Quando a gente vê já foi, já vem outra coisa, já vem outra coisa. Já tá vindo outro, né? Mas o bom é que você tá aí, porque as coisas que a minha idade ficam. Claro, exato. Essas coisas tudo vazam, né? É igual coxinha. Quando não é de frango, não é coxinha de pão. Põe pra dar uma economizada, né? Não rola. Pra logo um outro tipo de... É, é, é. Faz uma diferença, uma carne desfiada, seja qualquer. Faz música boa, fica pra sempre. Comida boa, música... Exato, aí. Pessoas boas. Virou, virou, virou. Dependendo da situação, dura três meses, calma. No caso dessa minha música, Domingo Feliz, ela foi lançada em 72. Quanto tempo ela demorou pra fazer sucesso? Ela demorou, tipo, menos de seis meses e ela começou a estourar, sabe? Porque era mais consistente, né? Muito mais consistente. Seis meses, né? Mais consistente. E hoje, rádio, quase nem tem mais rádio. Ainda bem que existe trânsito, a gente tem que agradecer isso, porque existe rádio. Ainda bem que, graças a Deus, nós estamos aqui no Mulheres, fazendo sucesso. Alô, Brasília. Minha irmã e Julieta estão nos vendo em Brasília. Ah, que bonitinha. Lá da Vila Planalto, ó. Beijão. E assim, né? Agora estarei também fazendo show dia 20, em homenagem, dia 17, sábado, em homenagem ao Vanderlei Cardoso, um dos meus ídolos, né? Meu ídolo, Vanderlei. Vai estar completando 55 anos de carreira. Onde vai ser o show? Vai ser aqui na Macarronada Italiana. Em Vinhedo. Bem bem na Anguela. Uma homenagem pro Vanderlei, que merece muito. Que generosa, que geração. Que geração generosa, né? Parece que eu sabia que hoje é sucesso dele, né? Você vai cantar o seu repertório e o dele? Não, lá, lá, lá vou cantar pelo menos uma deles, né? Já sabe qual? O Piquenique. Lembra do Piquenique? Doce, doce amor. Não, esse é o Gerri Adriani. Ah, o Gerri. Doce, doce amor. Onde tens andar. Que eu gravei também agora, em homenagem ao Gerri. O Gerri, gente. Que Deus o tenha. É uma pessoa, foi uma pessoa, é uma pessoa maravilhosa. Doce, doce amor. Agora, doce, doce amor. Onde tens andado, diga por favor. Doce, doce amor. Ai, que delícia. Amo. Mas do Vanderlei, qual a sua data? Do Vanderlei é o Piquenique. Qual que é? O Piquenique foi bom, mas a volta é que foi tão triste. Briguei com o meu amor na estação. No trem ela... Naquela época no trem, né? É. Hoje era no avião. No trem ela voltou. Ah, não, porque o preço da passagem é continuar no trem. E no gulzão. Essa é a PTM mesmo. É verdade. Então, é só as histórias. São muitas histórias, né? Muitas histórias. Saudades. Como que era o bom rapaz do Vanderlei? Parece que eu sabia que hoje era o dia de tudo terminar. Eu acho que eu sei as músicas do Vanderlei mais que ele. Quer dizer, lembro, né? Isso é bom. Aquela... Ah, se ela um dia voltar, de alegria vou chorar. Pois meu pranto vai ter fim. Tem aquela outra também. Is now or never. Essa é do... Essa é do... Essa é do Adriani. Essa é do Elvis. Rei do rock. E eu tão louco, né? Que você vem vendo... Toda essa galera que tem essa estrutura aqui desse talento, a voz continua igual. Impressionante. Vai cantar no jogo, fica rouco, fica com o calo. Por quê? A voz é igual dele. O que que faz pra garantir essa voz? Qualidade. Eu acredito, no meu caso, eu não bebo, bebo muito pouco e fumar nunca fumei na minha vida. Você sabe cantar. Tem gente que sabe gritar. Tem gente que sabe gritar. Já vai a garganta, vai pra roxinha. Você sabe que nós aprendemos, eu, Vanderlei e o Geri, nós aprendemos na época, no auge da música italiana, né? A postação de voz. É aquele tipo de voz pra fora, né? A Ângela Maria, a Bibi Ferreira, a Bibi tinha o mesmo tom de quando ela cantava My Fair Lady, 1810. Pois é, gente, porque é muito incrível que o tom fica igual. E não muda, né? Mas é isso que o Ângelo falou. Toma cuidado com a voz, não fuma, não bebe, não grita. É. Aliás, eu quero mandar um beijo pra doutora Mara Belal, conhece? Maravilhosa. Mara, sua senhora. Mara. Todo mundo serve centro de estudo da voz, que é chiquérrimo. Aliás, não é só pra quem canta, não. Às vezes tem pessoas que tem problema, até de AVC, de problema de doença, que reaprende a falar, reaprende a usar a voz e é sensacional. Maravilhosa. Eu amo o pessoal de lá, um beijo, viu, queridos? Verdade. Tem que cuidar da nossa voz. Tem que cuidar, né? Eu fiz fono, sabia? Fiz fono por três anos. Por quê? Porque eu falava errado, eu falava Cráudia. É, mesmo. Onde era o L, eu colocava... Mentira que você falava bicicleta, Cráudia e Pruma. Valeu, incrível. Mentira, Mentira. Era. Pois é, Mentira. Olha, meu Deus do céu. Três anos pra essa língua funcionar direito. Olha. Você tinha problema. Eu tinha problema. Como é que eram os exercícios? Com três anos, muito pequenininho. Era muito dinâmico, né? Tinha muito game, tinha jogo de tabuleiro. Vem cá, mas o que aconteceu? Por que três anos? Porque eu tive que readequar toda a fala. Eu falava assim, na cabecinha. Foi entrar. Eu não gosto muito de entrar nesse assunto. Não vai chorar, não fala. Mentira, não fala. Você tá louco pela coxinha. Não, mas... Mas foi, menina. Eu fiz três anos e faz muita diferença mesmo. E você teve uma voz ótima. Obrigada. Não, também não é dessa tanta. Não é dessa, não é isso. Calma lá. Não precisa exagerar. Dramático. Não, mas foi legal. Eu fiz três anos de forma. Você falou que teve game, jogos e tal. A gente vai fazer um jogo aqui com vocês todos. Vai ter game hoje? Vai ter jogo. Ai, meu Deus. Vai dar problema. Não vai dar problema. É um jogo que é muito conhecido. O quê? Qual é a música? Ah, eu já sabia. Qual é a música? Já aprendi. Mas depois eu explico. Depois eu explico. Vocês viram que fechou na minha cara? Quando acontece isso, ó. Mais um pedaço. Dá pra tirar as coisas feias. Não, mas um pedaço. Closer dela. É, eu tava com saudade. Vou fazer com o Gafi Faka pra ficar bonitinho. O que que tem esse pedaço? Nagata, preste atenção, Neide. Ah, você não sabe. Nunca veio aqui. Não, eu tô molhando. Comigo. Coxinha cremosa do Nagata, extremamente saborosa, com a marca Nagata. Extremamente saborosa. E quando tá muito saboroso, mas muito saboroso, o que que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Ainda não, eu tô olhando aqui. O que é isso? É isso? Delícia de mãe! Delícia você, Eric! Voltei com tudo, voltei mais animada e muito bem recebida por todo mundo e por essa coxinha sensacional. Você encontra isso e muito mais no estabelecimento do Nagata, que é a Cantina de Irene, que funciona de terça a domingo, no almoço e no jantar, tem dois endereços. Moca, Rua Padre Raposo 433, no Parque da Moca. Telefone 1135-425-1000. Outra também aqui na Vila Mariana, fica na Avenida Lins de Vasconcelos, 1018. Você encontra Marcelo Nagata no Face como Cozinha, chefe Marcelo Nagata e no Instagram, Marcelo Y Nagata. Como tá a Cantina? Ah, bem, graças a Deus. Não tem como ser diferente. Não, tá bem, as duas cantinas, a gente tá muito feliz, né? Com, inclusive, agora, domingo agora, dia dos pais, casa muito lotada. Quero agradecer todos os pais e filhos que estevem nas duas unidades Cantina de Irene agora nesse final de semana, gente. Foi lindo. A Cantina tava linda. Parabéns, parabéns. Eu, assim, a gente tão realizando alguns sonhos, né, que na verdade eram coisas de família, né? E hoje, né, minha vida inteira sempre abri restaurantes e vendia, né? Hoje não. Cantina de Irene é uma cantina pra fazer tradição, né? Então, é... Nossa, que legal. Carrega o nome da minha avó, que é a dona Irene. Que legal, Naga, parabéns. Obrigado. Isso é fruto de muito trabalho, muita dedicação. Obrigado a vocês, sem estar dando a oportunidade pra gente estar divulgando o nosso trabalho aqui, entendeu? Que horário de funcionamento da cantina? Horário de funcionamento de terça... Acho que você ficou um pouco emocionado. Ah, eu fiquei, fiquei. Deu pra sentir. Fiquei um pouquinho. Então, horário de Cantina de Irene, partir do meio-dia até as 15 horas, almoço. Depois, retornamos às 19 e vamos até as 23 horas, um jantar. A partir de terça-feira, de terça a domingo. Mesmo cardápio, nas duas cantinas? Mesmo cardápio, nas duas cantinas, trabalham no mesmo sistema. Mesmo preço? Mesmo preço, mesmo cardápio, mesmo telefone também. Se quiser reservar, só ligar no número telefone 35425000, faz a sua reserva. Ah, e avisando que durante a semana, o pessoal chega no final de semana e não consegue entrar na cantina, estão avisando que durante a semana, de terça a quinta-feira, a cantina no jantar é mais tranquila. Hoje, por exemplo, é um ótimo dia pra ir. E pra quem não consegue entrar nos finais de semana. E na moca, você pode ficar sentadinho na calçada, na terraça. Tem terraças, né? Tem um terracinho. Fica gostoso, batendo papo, né? Parece que a gente tá fora de São Paulo. Na moca também, a gente tem um porãozinho lá, né? Um subsolo bem bacana também. Você conheceu, né, Regina? Eu te levei lá pra você ver. Bem bonito. Muito gostoso. Eu não conhecia o da Lins ainda. Da Lins também tá bem bacana. A casa tá linda também. Imagino. O que você trouxe de doce? Bom, hoje eu tomo esse canole de doce de leite com café. Qual que é? Esse daqui primeiro. Vamos servir a primeira visita? Vamos lá. O Neide e Ângelo e depois a gente ataca o Tuto. Onde deu? Nós somos de casa, Arthur. Tira o que vocês querem e depois o resto vai ser. Isso, é cabão. Fica mais fácil, né? Muito mais fácil. Qual que é o que você falou de seu café? Não, vai. Esse. É o de cima, é. Esse é o café. O clarinho, isso. Agora é o rei da diabetes aqui. Você tem diabetes, Ângelo? Pouquinho. Ele pode comer? Perguntaram lá em Goiás pro camarada. Você é diabético? Ele falou, não, eu sou de Anápolis. Anápolis é uma cidade. Ah, doido. Sincero. Você falou de onde ele é? Eu posso te falar. Ontem eu encontrei, enquanto a gente tá comendo doce, uma mulher lá em Carapuiba, que chama Terezinha, ela foi lá na nossa cantina. Eu moro em Carapuiba. E aí, ela pediu pra te mandar um beijo, que ela gostou bastante, também pra você. Terezinha? Terezinha. Terezinha. Eu vou ter um papo lá no ponto de ônibus. Mora em Carapuiba, eu moro bem. Mora mesmo, eu já fui na casa dele. Não é? Eu não vou nem comentar. Eu vou dizer que você continua com o pobreza. Não. Continua. Esse menino vem de Carapuiba pra cá. Todos os dias, ele vem e volta. Pega a condução. Não consegue ficar aqui? Vamos conversar mais tarde. Vamos fazer uma campanha. E chegou o primeiro que eu. Alugue um quarto pra me trocar. Aqui do lado, gente. Não é, nem. Essa campanha. Sua casa é grande. Você podia ser na sua casa. Não, na minha não. Amor, obrigado. Por que? Por que não, amor, gente? Não tem intimidade. Nós somos colega de trabalho. Não tem essa intimidade. Você quer morar com mais ninguém? Deus me livre. Morar junto? Mas nem nós. Mas eu ajudo ali na limpeza. Eu quero um túmulo, inclusive, e sobra pra mim. Não quero morar com mais ninguém. Não tem renda. Não tem renda. Não. Deus me livre. Ó, vamos combinar duas coisas. A gente vai fazer um jogo, então. Você pode participar? Eu vou ver se eu consigo. Isso. Eu vou ver se eu consigo. Ver seus compromissos. Tá um dia de trabalho na cantina. Se você puder, você fica. E fica com prazer. Qual é a música? Explico depois. Você vai, não vai. A segunda vez que você fala isso, eu tô morta de curiosidade. É, mas a ideia é essa. A ideia é essa. Vai ser qual é a música, eu explico depois. Mas antes, o Ângelo canta pra gente. Você sabe, Regina, que eu participei de, no mínimo, umas 20 vezes do Qual é a Música. Eu assistia. O Silvio Santos. Eu ouvi, tá? Nunca, acho que ganhei uma vez da coitada da Martinha. Não é coitada, não. Só ganhei da Martinha. Uma vez. Nunca. Acho que no Qual é a Música do Mulheres, você tem chance de ganhar. Vamos ver. Mas vou deixar vocês acabarem de comer com calma. Pra qual ele tá. Sobremesa e tal. Daqui a pouco a gente se encontra. Parabéns, né, Gabal? Obrigado. Parabéns. Muito lindo você se emocionar com o seu trabalho, viu? Obrigado. Muito digno. Obrigado. Seja bem-vindo. Obrigado. 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 Obrigado.